Esse ano, a Organização Mundial de Saúde elegeu o engajamento do paciente na segurança do paciente. E o slogan é, vamos ouvir a voz do paciente. Isso é um desafio importante, isso envolve o que? Uma liderança engajada em segurança, que dissemine isso na organização, que temos que ouvir a voz do paciente. Isso é uma mudança na equipe multidisciplinar, nas visitas multidisciplinárias, a família também seja engajada nisso. E principalmente, que é a questão de realmente, dessa vez, vamos ouvir a voz do paciente.